E aí E aí E aí E aí Caramba em quantos minutos porteirinha aqui Meu celular 9h20 9h23 Meia hora Tá dando meia hora Nossa Meia hora só Caramba Aqui é um barro chamado Adalto São João Aqui está aí pra Catuti Tá gravando Hã? Tá gravando Nossa Chega no Mato Verde Eu não lembro esse aqui não Esse aqui não tinha não Ó Esse cara todo embarcando Aí cara Adalto São João aí ó Falei pra você? Hã? Adalto São João não falei pra você? Hã? Adalto São João não falei pra você? Nossa cara Que emoção hein Olha 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 Nossa mas tá diferente Gente Tá diferente demais Hã? Opa Esse Ander fazia um carnaval E tinha carnaval aí né Fazer carnaval aí Fazer carnaval aí Não Você morou aqui né Moramos Em Catuti também? Não Morava lá Só que lá Catuti não era cidade entendeu A Catuti não era cidade? Não Aí tudo você resolvia aqui entendeu Nossa Aqui tem moto hein Nossa aqui tem moto hein As ruas As ruas Aqui é tudo pedra Ali que é uma feira né Não sei não Nossa cara olha Meu Deus do céu Vixe Hahaha Eu tô até gostando desse trem Tá fazendo uma aventura doida aqui Nossa aqui é o esquema hein Nossa o bagulho aqui é doido hein Tá vendo aí ó Tá vendo aí ó Como é que é o esquema aí Uma feira de Mato Verde aqui Aí até a pouco nós faz tudo aqui O bagulho ainda gravando hein Nossa cara Vem vende aí gente Como é a vanda Hã? Caminhão? Não pode passar caminhão aqui não Vem vende de fora né Hã? Vem vende de fora pra vender essas coisas? É pessoal tudo da roça né Vem vender coisa aí Queijo Doce Doce Negócio aí Essa igreja aqui ó A igreja aqui Lucinha casou aí Lucinha? É Olha o que ele Hã? O que ele é? O que ele é? Tô? 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 Música Música Nossa, bem na hora o sim toca Música 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 Música